Olá a todos e a todas. Nós vamos dar início à live sobre achofísica e cosmologia. Bom dia, no nosso evento aqui, o quinto evento científico unificado, né, o Dia do Físico. Para iniciar nossas lives, vamos chamar o professor Kepler de Oliveira. O professor Kepler de Oliveira, ele atua em achofísica, bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado na Universidade do Texas, né, e atua em astrofísica estelar e também na parte de ensino e divulgação científica. Vamos chamar, seja bem-vindo, professor Kepler. É um prazer enorme encontrar vocês, ainda que remotamente. Estar aí no Ceará seria melhor, mas é um prazer enorme. Prazer, professor, estar conosco. Agora, vamos dar prosseguimento. Vamos chamar o professor Reinaldo de Carvalho, né. O professor Reinaldo, ele possui graduação em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, mestrado e doutorado pelo Observatório Nacional, né. Ele atua, com ênfase na parte de cosmologia, né. Atualmente, ele está na Universidade da cidade de São Paulo, não é isso, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maíto. Boa tarde a todos, boa tarde, Kepler, Timóteo. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Kepler disse, é uma pena que a gente não possa estar presencialmente, né. Sempre um prazer visitar a Fortaleza. Então, estamos aí, vamos lá na live. Pronto. Vamos dar prosseguimento agora para a exposição do professor Kepler de Oliveira. Pode iniciar, professor. Então, a ideia da minha apresentação é falar sobre o trabalho que eu faço, né, para mostrar como a gente faz astronomia no Brasil. Então, eu particularmente trabalho com estrelas anas brancas, que são o sinal evolutivo da maioria das estrelas. O que vai acontecer com o Sol quando acabar o seu combustível nuclear e com 98% das estrelas. Então, eu uso essas estrelas para estudar a idade das estrelas. São as estrelas mais velhas que existem. Então, com essa idade, eu uso também para determinar a idade do universo, por exemplo. E para estudar física, principalmente física de altas energias, que é o que acontece nessas estrelas. Então, inclui neutrinos, ácidos, material cristalizado quântico e magnetismo de altas energias. Então, primeiro vou mencionar rapidamente, então, as anas brancas, elas são produzidas, de novo, quando termina o combustível nuclear. A maioria das estrelas gera anas branca, mas se ela tiver muito maior massa, pode gerar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Eu uso duas técnicas para fazer essas observações. O primeiro é o que a gente chama de fotometria, que é simplesmente medir como é que varia o brilho da estrela com o tempo. Então, esse gráfico aqui embaixo está mostrando a variação do brilho da estrela devido a variações na temperatura na sua superfície. E a outra técnica chama espectroscopia. Então, espectroscopia, a gente passa a luz da estrela por um prisma e, então, mede a intensidade, como é que ela varia com o comprimento de onda. Então, são as duas técnicas principais que eu uso. E, para fazer isso, a gente usa telescópios. E eu, desde 1981, uso, então, o telescópio no Laboratório Nacional de Astrofísica, em Minas Gerais, onde tem um telescópio de 1,6 metros, é o maior telescópio no Brasil, mas também uso o telescópio de 4 metros, chamado Soar, que fica no Chile. Então, tem aqui uma foto do Serro Pachon, que é a montanha onde estão os gêmenes, que é o maior e o prateado, e o Soar, que é o menorzinho. Aí, enquanto o Soar tem um espelho de 4 metros, o gêmenes tem um espelho de 8 metros. Então, aqui está a foto dos espelhos, desses telescópios, para vocês terem uma ideia do que é que coleta a luz desses objetos. Então, o gêmenes, na verdade, são dois telescópios, um no Havaí e outro no Chile, por isso o nome Gêmeos, porque são dois telescópios iguaizinhos, um no Hemisfério Norte e um no Hemisfério Sul, para poder observar todas as estrelas. E, além de, então, pela espectroscopia, eu classifiquei, nos últimos 10 anos, 40 mil novas anãs brancas, e eram conhecidas 5 mil, agora, então, são conhecidas 45 mil anãs brancas. Esse gráfico, que não é muito importante, é o espectro de cada tipo de estrela anã branca. Então, para isso, esses milhares de espectros que eu classifiquei, foram obtidos com outro telescópio, um telescópio chamado Sloan Digital Sky Survey, que é um telescópio de 2 metros e meio de diâmetro que fica no Novo México, nos Estados Unidos, mas ele obtém, simultaneamente, muitos espectros. E dos 4 milhões de espectros, a gente encontrou, então, 40 mil novas anãs brancas. Aqui mostra uma figura da placa onde vai cada fibra. Aqui na direita estão as fibras que são colocadas na posição de cada estrela para tirar o espectro. Então, é só uma técnica de tirar muitos espectros. Com isso, por exemplo, eu descobri uma estrela anã branca que tem oxigênio na atmosfera. Todas as estrelas do céu nascem com hidrogênio e hélio, o universo formou hidrogênio e hélio, mas essa estrela não tem nem hidrogênio e hélio e tem oxigênio na atmosfera da estrela. Uma estrela anã branca. As anãs brancas têm a massa igual ao Sol e o raio igual à Terra. Então, como o raio da Terra é 100 vezes menor do que o raio do Sol, uma estrela com o raio da Terra e a massa do Sol é um milhão de vezes mais densa. Então, isso são as anãs brancas e é o tipo de objeto que eu estudo. Então, aqui está o espectro dessa especial que tem, então, a atmosfera de oxigênio. Eu também uso o telescópio espacial Hubble. Então, para estudar mais detalhes dessa estrela com oxigênio, a gente usa o telescópio espacial Hubble. Então, estou só mencionando os instrumentos que a gente tem acesso aqui do Brasil para fazer astronomia. Então, a gente usa não só os telescópios do Brasil mesmo, mas, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, ele tem uma grande vantagem que ele está fora da atmosfera da Terra e, portanto, ele consegue observar no ultravioleta, que a atmosfera da Terra não deixa passar. Se deixasse, a gente morria de câncer. Então, felizmente, a atmosfera não deixa passar. Mas a gente lança o telescópio, que é o telescópio Hubble, e ele faz observações, então, no ultravioleta, que é muito importante, então, para estudar esse tipo de estrela. Eu também descobri um monte de estrelas magnéticas, 700 estrelas anãs brancas magnéticas, quando antes eram conhecidas 100. Então, de novo, usando esses milhares de espéculos do Sloan, eu consegui observar esses campos magnéticos muito fortes, muito mais fortes do que se pode fazer em laboratório aqui na Terra. Aqui mostra também muito mais detalhes do que eu quero explicar hoje, nessa live, rapidinho. Mas o campo magnético na superfície da estrela é complexo, e é isso que mostra aqui essa figura. A gente também estuda aglomerados de estrelas. Acho que a Bia vai falar um pouco mais depois da apresentação dela. São conjuntos de estrelas muito densos, e nesse aglomerado especial tem estrelas anãs brancas, e a gente conseguiu detectar, pela primeira vez, que elas cristalizam quando esfriam, ou seja, as partículas vão ficando cada vez mais densas e cristalizam. E como algumas estrelas mudam de brilho com o tempo, que eu falei de medir a intensidade com o tempo, eu tenho usado, por exemplo, esse telescópio lá no Texas, faz 40 anos que eu observo uma estrela, e essa estrela é o relógio ótico mais preciso, mais estável, conhecido no universo. Enquanto o nosso relógio comum muda, perde um segundo a cada semana ou a cada ano, essa estrela perde um segundo a cada 100 milhões de anos. Então é um relógio extremamente preciso, tão preciso quanto os melhores que se faz em terra, nos grandes laboratórios, em salas que usam o relógio do tamanho da sala. Então eu uso telescópios em volta do mundo todo para estudar, por exemplo, essa estrela, BPM 37-093, é o nome da estrela, mas é uma estrela que é um diamante do tamanho da Terra. Então é só um tipo de informação que a gente consegue. Então normalmente as partículas estão se mexendo, e quando a estrela cristaliza, ela vira um cristal, nesse caso um cristal de carbono, que a gente chama de diamante. Então são coisas que a gente faz, nada disso aqui é importante, mas eu vou só mencionar por fim que a gente também encontrou material rochoso em volta de uma anã branca. Então a gente sempre, a gente ainda não conseguiu medir planetas rochosos fora do sistema solar, tem indicações de que existem, alguns poucos com o satélite Kepler, mas a gente encontrou material rochoso, e nessa figurinha aqui de baixo mostra uma foto de olivina, que é uma coisa que eu tirei, que tem aqui na Terra, tem uma praia no Havaí que é toda de olivina, muito linda, chama-se Praia Verde, Então é o mesmo material que tem nas estrelas. Então, vou só mencionar que eu também uso o satélite Kepler para medir as variações com o tempo, e o que eu tenho feito nos últimos, o que eu tenho feito no último ano, principalmente, é medir as estrelas variáveis, as brancas variáveis, com o satélite TESS, é um satélite que mapeia todas as estrelas até a magnitude 17 que estão no céu, ele observa continuamente, e é isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer, sendo um astrofísico aqui no Brasil, e eu passei rapidamente por algumas ideias do que a gente faz. Então, tenho uma primeira pergunta. Maírton, qual foi a pergunta que eu já não vejo mais ela na tela? Pode tirar a minha tela aqui. essas estrelas, anas brancas e magnéticas, você varre todo o universo para descobri-la, com o tempo de algumas delas. então, sim, a gente estuda milhões de estrelas para poder detectar essas anas brancas, então, o SLOM, o telescópio no Novo México, ele mediu todas as estrelas, todas as estrelas até a magnitude 20 do hemisfério norte, e foi isso que eu analisei os 4,5 milhões de espectro para encontrar essas anas brancas e, entre elas, as magnéticas. Então, a gente vai... Todo o universo não é verdade, porque a gente só enxerga as estrelas que estão próximas de nós. A gente não enxerga individualmente estrelas em outras galáxias. Quando o Reinaldo falar nas galáxias e no universo todo, a gente não enxerga individualmente estrelas, principalmente, anas brancas que são fraquinhas fora da nossa região, aqui perto do sol. Então, não é todo o universo. Deve ter estrelas em todo o universo, mas a gente não enxerga individualmente. Eu não estou ouvindo, Maírito. mais alguma pergunta? Vocês estão ouvindo o meu som? Agora eu estou. Ah, pronto. Mais alguma pergunta no chat? Por enquanto... Ah, pronto. Apareceu mais uma, professor. Qual a temperatura média das estrelas cristalizadas das estrelas de diamante? Então, a primeira estrela de diamante que eu encontrei tem uma temperatura do lado de fora, que a gente chama de fotosfera, o dobro da temperatura do sol, 10 mil kelvin. Enquanto que as estrelas cristalizadas que a gente encontrou no aglomerado tem a temperatura próxima da temperatura do sol, 5.500 kelvin. O que podemos esperar com os lançamentos dos grandes telescópios? Podemos esperar novos dados para a cosmologia primordial com esses lançamentos? Acho que o Reinaldo vai falar mais nesse assunto, mas sim, com os grandes telescópios, quanto maior o telescópio, mais luz ele capta e mais fraca é a estrela ou objeto que a gente consegue observar. Então, ele pode estar mais distante, então, os grandes telescópios vão permitir observar anãs brancas muito frias, mas também galáxias que foram formadas no início do universo. Então, a próxima pergunta é sobre o controle dos telescópios. Então, por exemplo, eu passei um ano no telescópio SOAR, onde ele estava sendo recém instalado, começando as operações para ajudar na... A gente chama de comissionamento, mas para fazer tudo funcionar. Então, atualmente, a maioria das observações são feitas de modo remoto, igual a nossa palestra aqui de hoje. Então, atualmente, a gente controla. Tem um... A gente usa vários computadores. Tem um computador controlando o telescópio, outro computador olhando o instrumento e outro computador ou outra tela olhando os dados que estão chegando. Então, atualmente, eu uso mais observações remotas e, naturalmente, as dos satélites. A gente não vai no satélite que está orbitando a Terra buscar os dados. Ele, quando passa em cima das antenas, ele manda os dados para a Terra e esses dados a gente analisa. A outra pergunta, existe algum telescópio desse tipo no Brasil? Eu não sei o tipo, não sei qual é o tipo que você está falando, mas sim, a gente, todos esses telescópios que eu falei aqui, a gente tem acesso aos dados. Então, eu não preciso, da mesma maneira que eu não estou aí dando a palestra onde quer que você esteja nesse momento dando a palestra, a gente tem acesso aos dados dos telescópios. como se consegue saber se uma estrela tem oxigênio e elas mudam de posição no decorrer do tempo? Bom, com a espectroscopia é que a gente consegue detectar como é que varia o brilho da intensidade da estrela com comprimentos de ondas diferentes é que a gente consegue medir a composição química. Cada elemento químico tem a sua assinatura, a gente enxerga um risquinho mais escuro que ele absorve a luz da estrela naquele comprimento de onda, então a gente usa a espectroscopia, de novo a Bia vai falar mais em detalhe sobre isso, provavelmente, mas a gente usa a espectroscopia para medir a composição química e nesse caso medir que não tem nem hidrogênio e hélio, mas tem as linhas de oxigênio. Da mesma maneira que a atmosfera da Terra tem linhas de oxigênio forte, então para saber se não é da Terra e sim da estrela é que é mais problemático e por isso que os telescópios estão sempre no topo das montanhas para ter menos atmosfera interferindo nos dados. que trará de bom o novo telescópio James Webb. Então, primeiro, quanto maior o telescópio, melhor. O James Webb, então, tem três vezes o tamanho do telescópio espacial Hubble, é um telescópio no espaço, então ele vai conseguir captar luz de estrelas muito mais fracas, de galáxias muito mais fracas do que o Hubble consegue detectar e, além disso, ele é no comprimento de onda efetivo é no infravermelho e o infravermelho é como a luz, igual quando o Sol está no horizonte que ele fica vermelho, quanto mais longe está o objeto, mais vermelho ele fica, com dois fatores diferentes, um é a absorção da luz pela poeira, outra é por head shift, ou seja, deslocamento da luz para o vermelho quando o objeto está se afastando, mas então os objetos mais distantes emitem a sua luz principalmente no vermelho e é o que o Webb, o James Webb é a sua especialidade. Nos estudos para achar as estrelas anas brancas e magnéticas já descobriram outros astros, a minha especialidade é descobrir anas brancas, mas sim, a gente descobre, descobriu um monte de estrelas interagentes em que tem um tipo espectral, tipo muito diferente, descobriu uma classe espectral que não tinha sido registrada, que é da sub-anans tipo A, então sim, a gente encontra outras coisas quando a gente está procurando, aliás, é por isso que eu nunca consegui automatizar a detecção, o estudo que eu faço, porque eu não sei, para automatizar eu tenho que conhecer a coisa, se eu não conheço a coisa, eu não posso automatizar, não posso ensinar o computador a detectar, então sim, a gente descobriu várias coisas interessantes que ninguém nunca tinha descoberto antes. temperatura é só da superfície do Sol, sim, a temperatura no núcleo do Sol é de 15 milhões de Kelvin, enquanto a temperatura na superfície não é sólida, é uma bola de gás, o que a gente chama de fotosfera, é de 5 mil Kelvin. Qual a distância da anã branca mais próxima do nosso sistema solar? É 10 parsecs, que são 2 mil vezes a distância da Terra ao Sol. Não sei se eu fiz a minha conta, não, 200 mil vezes 10, 200 mil vezes mais distante do que o Sol está da Terra. Qual a sua mensagem para os alunos que estão ingressando no estudo de astrofísica? Primeiro que tem que gostar muito de matemática, física e computação, porque é o que a gente faz o tempo todo, então, não é fazer filosofia olhando para o céu, não é isso que a gente faz, a gente faz até filosofia natural, que é o nome da física, mas tem que gostar muito de matemática, física e computação. essa minha mensagem. Para o controle desses telescópios, como faz para ter acesso? Então, primeiro a gente tem que escrever um projeto, esse projeto dizendo o que que você quer observar, por que que você quer observar, o que que vai se aprender com essa observação, e a gente envia, então, esse projeto para uma comissão, comissão de especialistas, tem muito mais pedidos do que tempo de telescópio real, então, a gente manda o pedido, se o pedido for aprovado, eles te mandam uma senha e a gente acessa pelo computador, com um programa especial, para que outra pessoa não possa, não pode ter um hacker que vai destruir o teu telescópio jogando ele contra o chão, então, tem todo um controle de segurança, mas é um, assim como a gente está assistindo ou falando essa palestra, está assistindo essa palestra diretamente no seu computador. Acho que respondi tudo, não respondi, eu não vi. então, Maírton, eu não estou te ouvindo, Maírton. Desculpa, teve um problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Está bom o som? Pronto. Nenhuma pergunta a mais, né? Mais alguma pergunta para o Sr. Tepler? vamos convidar agora a professora, agradecer o professor Kepler de Oliveira pela, pela, por sua palestra, né? E vamos, vamos dar prosseguimento, vamos convidar a professora Beatriz Barbuí, professora titular do IAG, né? Membro da Academia Brasileira de Ciências, que também trabalha com Astrofísica Estelar. Seja bem-vinda, professora Beatriz. Boa tarde, feliz dia do físico, parabéns, né? Pelo dia do físico. Eu já vou avisando que às 14h55 eu tenho que sair, tá? Desculpe muito. Tranquilo. Eu vou falar um pouco mais geral do que o Kepler. Eu queria, primeira coisa, me dirigir aos alunos ingressantes e convencê-los de que fazer Astrofísica é a melhor coisa do mundo, mas você tem que gostar, porque precisa de muita dedicação e, como disse o Kepler, tem que gostar de computação e matemática, etc. Mas, se você gosta, é a coisa mais fascinante que tem. Por quê? Porque é muito abrangente, porque a gente faz muitas coisas diferentes, né? Tem física, química, em particular, da parte que eu faço que é espectroscopia, física atômica, física nuclear, e a gente tem métodos diferentes, por exemplo, tratamento de imagens, Tratamento de dados. Uma vez me contaram, lá nos Estados Unidos, fizeram um estudo que mostrou que a Astrofísica é a melhor forma para outras áreas, né? Então, é uma área que você nunca se cansa, porque você sempre está fazendo uma coisa diferente, ou está calculando, ou está escrevendo o artigo, pensando, lendo novas ideias e dados, né? Então, o que eu faço é espectroscopia dos elementos químicos, então, observa-se estrelas ou galáxias que tem dentro do seu espectro, né? O que é um espectro? Se você tem um prisma, você põe a luz branca num prisma, você vê aquelas sete cores do arco-íris, né? Se você vai abrindo cada vez mais, você vai ver as linhas espectrais dos elementos, né? De ferro, oxigênio, todos os elementos, né? Então, você determina as abundâncias de estrelas de diferencidades e interpreta em termos de núcleos sínteses, né? O que aconteceu na formação daquele elemento? Como todos devem saber, todos os elementos foram formados no interior de estrelas, né? Muito poucos foram formados no Big Bang, mas a maioria foi formada no interior de estrelas, e, então, mas muitos deles, por exemplo, os elementos pesados, não se sabe bem como é que foi o processo. Então, fazendo observações, tendo dados bem precisos, cada vez mais precisos, né? Com os telescópios atuais, você consegue dizer que tipo de supernova que explodiu, que ejetou aqueles elementos, né? Então, é muito ligado à física nuclear, para estudar o espectro a gente precisa de dados atômicos, né? Então, também temos interação forte com física atômica, tem muito cálculo de computador, então, muito software, né? Então, é uma área que tem muita variedade de atividades, e isso te enriquece e você nunca se cansa, né? E os resultados sempre impactantes, então, todo dia tem, cada dia a mais, resultados impactantes, né? Por exemplo, recentemente, em 2018, com os dados do satélite Gaia, se observou que teve uma, a nossa galáxia teve um merging como a outra galáxia, né? Agora já está certo, chamaram de Gaia encelados, né? Mas tem vários outros que estão caindo aqui na galáxia, isso está acontecendo agora, né? Então, tem muita coisa acontecendo, é muito dinâmico, né? Eu diria, alta rotatividade nos dados e nas ideias e nos impacto das coisas, né? Depois que você observa, observa, conclui o que que enriqueceu, como enriqueceu, você faz isso ao longo do tempo, e daí você pode ter teorias sobre evolução de galáxias, evolução da galáxia e evolução de galáxias e inclusive a origem da galáxia, né? Como se formou, que é um outro tema que tem evoluído muito rápido, mas ainda não está totalmente estabelecido, né? Ainda, a última coisa que é importante, que é outra vertente que é muito forte na astrofísica, que no Brasil nunca foi muito forte, mas tem ficado, que é a instrumentação, todos esses instrumentos astronômicos, eles usam tecnologia de altíssima de ponta, né? Por exemplo, algumas das técnicas que são usadas em telescópios foram desenvolvidas pelo exército americano, né? Por exemplo, os detectores, né? E, então, existe interesse por parte de governos, porque são desenvolvidas técnicas e instrumentos de grande precisão, e como astrônomos em geral são totalmente apaixonados pelo que eles fazem, a gente trabalha 24 horas e não cansa, então, tem também os engenheiros que fazem instrumentação também são capazes de trabalhar bastante e chegar em instrumentos muito com grande desempenho, né? Então, era isso que eu queria dizer e não sei se preferi não falar uma coisa mais específica, porque para ser mais geral, tranquilo. Tem algumas perguntas para a professora Beatriz, o professor Keper? Está aguardando a equipe como voltar alguma pergunta. Apareceu aqui uma pergunta sobre a estrela de diamante. Posso falar? Então, a estrela de diamante está na nossa galáxia, é uma estrela que está razoavelmente perto, aproximadamente 40 parsecs, ou seja, quatro vezes mais distante do que a anã branca mais próxima, então, todas as anãs brancas conhecidas estão na nossa galáxia, chamada Via Láctea, que não conseguimos ainda, e vai demorar muito, para conseguir enxergar uma estrela que não seja uma gigante, como a Cefeidas, tem perguntas aqui, eu vou tentar responder depois nos comentários sobre a Cefeidas, então, estão na nossa galáxia. Mais uma aí, eu acho, mais uma pergunta aí. Pronto, acho que seria para os três, eu acho, não é essa aí? Essa está boa para o Reinaldo. professor Reinaldo, está desligado o seu microfone. Mas eu não mexo no microfone. Tá, agora está. eu posso falar sobre o estado da arte da cosmologia, eu respondo agora ou respondo depois que eu falar? Não, pode responder, vocês podem comentar as respostas, eu acho que essa aí, acho que isso é para os três, dá para os três discutirem. Certo. Bom, o estado da arte na cosmologia atualmente, existem várias questões que são questões antigas, não são questões novas, mas são questões que desde que apareceram não foram respondidas ainda e que na verdade motivam uma série de projetos, inclusive construção de instrumentação para telescópios novos, os grandes, como eu vou falar depois, como por exemplo pesquisa em matéria escura. então matéria escura que foi proposta no século passado em 33, até hoje a gente não sabe exatamente qual é a natureza da matéria escura. E desde o final do ano passado para cá apareceram observações que mostram, por exemplo, que a gravitação modificada talvez seja uma resposta parcial no lugar da matéria escura, o que causa grande revolução na cosmologia como um todo, porque monte, que é o nome da gravitação modificada, ela não explica uma série de coisas também da cosmologia como radiação cósmica de fundo. Então isso é uma questão extremamente relevante. E a outra questão ainda mais incrível é sobre a energia escura, que nós devemos falar que ao chamar de energia escura o que a gente devia dizer é que nós descobrimos em 98 é que o universo está em expansão acelerada. O que vai explicar isso é outra coisa. Então existem os proponentes de que isso é devido ao que eles chamam de energia escura, que é ligado com a constante cosmológica e tudo mais. Eu vou falar depois um pouco disso depois. Mas esses são ingredientes que são importantíssimos na cosmologia atual. É responder a pergunta o que é a energia escura e o que é a matéria escura se é que existe. Eu queria complementar que essencialmente todas as áreas astrofísicas são muitas fronteiras. Não é como em física de partículas você procura uma partícula. E em astrofísica todo mundo está na fronteira. sabe? Então o estado da arte é o que se faz em alas brancas é o que o Kepler está fazendo, o que se faz em cosmologia é o que o Reinaldo está fazendo. Espectroscopia a gente está as estrelas mais distantes, o melhor telescópio. Tem que ser coisa boa porque senão você não consegue publicar. A competição é muito grande, não existe coisa de segunda. Eu queria responder essa pergunta sobre a dose de radiação do espaço. Toda a luz das estrelas tem menos energia do que uma lâmpada de 100 watts. Portanto, a dose de radiação devido às estrelas é totalmente desprezível. Obrigada pela resposta. Eu ia responder outra coisa, responder que em geral são tão fracos os objetos que a gente, o telescópio é feito para coletar a maior possível quantidade de luz daquele objeto. Tem outra pergunta para a senhora, professora. Sim, a sua física multilessal. Sim, isso é agora. Desculpe, está tendo um eco. Tudo que eu falo eu ouço o eco aqui, não sei o que aconteceu. É o seguinte, que a gente observa no óptico, em rádio, ultravioleta, infravermelho, todo o espectro. Só que agora estão juntando também observações, detecções de neutrinos, então outras áreas que não eram consideradas para nós, por exemplo. Na nossa vida, durante a nossa carreira, aconteceu que a gente, por exemplo, eu fazia astronomia ótica, mas agora uso dados de astronomia, de altas energias, a coisa mudou bastante nos últimos dez anos, principalmente. Tem satélites que você nunca ouviu falar, de repente, está um dado lá no seu objeto, sabe, é uma coisa tão dinâmica e cada vez mais tipos de informação. não é? Isso é com o Kepler, não é? Acho que sim. Os magnetários, não é? o professor está silencioso. Apareceu uma primeira de cosmologia, que é para o Reinaldo, mas eu acho que ele vai falar na apresentação dele, várias até, universo finito, infinito, etc. Então, mas o que é o magnetário? Então, uma estrela de nêutrons normalmente já tem um campo da ordem de um trilhão de Gauss muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer em terra, mas os magnetários têm um campo ainda 100 vezes maior. Então, é quando realmente a energia é dominada pela parte magnética da força eletromagnética em vez da parte elétrica. Em vez da força de Coulomb, no magnetário, a força magnética é mais intensa. Mas o... Então, uma maneira disso fazer é tu concentrar a matéria e girar rapidamente e campos internos, o campo aumenta quando tu contrai a matéria, então é assim que os magnetários são feitos. Tem um monte de perguntas, mas eu acho que a gente podia passar para a palestra do Reinaldo e aí continuar depois, né? Sim, sim. Então, agradecer a palestra de vocês dois. Vamos agora dar a palavra para o professor Reinaldo. O professor Reinaldo está sem som. está sem áudio. Está sem áudio. É porque não foi eu que controlo, alguém que me amude. Está legal. Ok. Bom, eu vou tentar fazer uma coisa bem simples para dar um quadro geral para vocês sobre a cosmologia e tentar fazer uma ligação com outras áreas, com a astrofísica, sem entrar muito nos detalhes qual é a diferença entre astrofísica e cosmologia. Se alguém quiser, pode perguntar depois, a gente discute. Mas para colocar em perspectiva, vamos lembrar que o universo nasce de um Big Bang, né? E até os dias atuais. Para justificar o Big Bang, existe uma série de teorias complexas. De novo, a gente pode conversar de novo. Conforme apareceu a pergunta de um universo finito ou infinito, um elemento essencial para que a gente possa entender as observações de radiação cómica de fundo é invocar a teoria inflacionária, né? Ou seja, o universo pós-Big Bang, ele tem uma expansão muito grande, colocando o universo de um tamanho muito grande, só que o tamanho que nós observamos agora, que nós chamamos de um horizonte observável, é muito menor do que o tamanho do universo todo a partir da inflação. Ou seja, nós vivemos dentro de uma bolha. E por quê? Porque a interação eletromagnética, ela tem uma velocidade infinita que é a velocidade da luz. Ou seja, eu só consigo observar alguma coisa que saiu de lá há pelo menos 13,7 bilhões de anos e caminhou até chegar no telescópio hoje em dia. 13,7 é a idade do universo. Então, falando isso, 13,7 como uma idade do universo, de alguma forma já responde uma pergunta que fizeram sobre se o universo é finito ou infinito. Para responder isso, a gente tem que perguntar finito ou infinito em quê? Em tempo ou em espaço? São duas coisas que a gente tem que considerar. Mas eu falo disso depois. A partir dessa expansão, o universo era quente, muito denso, com a expansão é como um gás que sai da panela, uma água fervendo. Se você botar a mão em cima da água fervendo ali pertinho, o vapor está quente. Se você botar a mão ali em cima, o vapor expandiu, ele está mais frio. Assim que acontece com o universo. Então, o universo está esfriando. Lá no início do universo, como o Kepler e a Bia falaram, só se forma núcleo de hidrogênio e hélio e alguns traços de lítio, que é uma questão também que ainda é controverso. Mas certamente o núcleo, não o átomo, o núcleo de hélio e hidrogênio. Só que, para você formar o átomo de hidrogênio e hélio, você precisa ter que os elétrons se acoplem junto com os prótons, com os núcleos de hidrogênio e hélio. Só que o universo está muito quente ainda. Toda vez que um elétron tenta recombinar lá com o núcleo, ele leva a um peteleco de um fóton, uma partícula de luz, um fóton, e que não deixa o elétron ficar ali. Ou seja, precisa esperar o tempo passar, o universo resfriar, até que chegue uma coisa que a gente chama de época de recombinação. O que é época de recombinação? É quando agora os fótons da radiação cólica de fundo não conseguem mais bater no elétron e tirar ele de colar no núcleo. Então, os núcleos de hidrogênio e hélio agora conseguem capturar os seus elétrons e formaram, então, os átomos de hidrogênio e hélio, que vai ser o material básico para formar estrelas, galáctrias, e por aí adiante o universo continua a evoluir. Muito bem, até o início do século passado, no início nós imaginávamos que o universo começou uma expansão, mas ele estava desacelerando. Essa era a ideia que por muitos anos vingou. Até que em 1998, com observações de supernovas, até Redshift 1, Redshift só mede basicamente o quanto que o universo está ficando cada vez maior. Ou se você olha para o passado, quanto mais ele é menor. Então, eu digo, quando o Redshift é igual a 1, é porque o universo era duas vezes menor do que ele é hoje em dia. O Redshift não dá distância, o Redshift não dá tempo, ele só diz proporcionalmente o quanto o universo era menor no passado até chegar no Big Bang. Mas através dos modelos eu posso transformar o Redshift em distância e em tempo, mas o Redshift não mede isso. O Redshift simplesmente mede o quê? O quanto que uma dada linha espectral se move pelo vermelho pelo efeito da expansão do espaço-tempo. Bom, então observamos através das supernovas até Redshift 1, quando então o universo era duas vezes menor, que o universo não estava em expansão desacelerada, mas acelerada. Bom, para se ter uma aceleração tem que ter alguma energia responsável por esse trabalho e essa energia que se costuma chamar de energia escura. A partir daí criou-se uma pletora, um número gigantesco de trabalhos teóricos tentando explicar o porquê da energia escura, qual é a natureza da energia escura, que é um termo em aberto até agora. Como eu falei, a matéria escura e a energia escura são os dois ingredientes da cosmologia que até então nós não temos a menor ideia do que significa. Grandes questões da cosmologia observacional, você vê, a partir da época da recombinação foi que hidrogênio e hélio começou, então, por gravitação, até antes disso não, porque o universo era dominado por radiação. Depois da recombinação, basicamente, a gravitação que vai atuar. A gravitação que vai fazer com que matéria atraem a matéria e vão formar todas as estruturas no universo. Hoje em dia, as maiores estruturas que nós conhecemos e estudamos bem são os aglomerados de galáxias, que é o tema que em particular eu trabalho. Esses aglomerados de galáxias são centenas e milhares de galáxias mantidas por gravitação. São constituídas, basicamente, de matéria escura, que é o que domina os aglomerados, um gás quente, que é o segundo mais dominante, e o que menos domina, mas é o que é mais bonito de se ver no céu e nas imagens, são as galáxias. As galáxias, basicamente, é da ordem de 3 a 4% da matéria total do aglomerado. O aglomerado, basicamente, é dominado por matéria que a gente não vê. O próprio nome matéria escura é um nome inadequado. O nome deve ser matéria invisível, porque ela não é escura, ela é invisível. Você só captura a matéria escura através do efeito gravitacional que ela tem. Muito bem. Qual a grande vantagem da gente estudar aglomerados de galáxias para poder entender como que as galáxias se formaram e evoluíram? Como eu falei, aglomerados de galáxias, eles são estruturas densas do núcleo e a densidade vai caindo na medida que você se afasta do centro do aglomerado. Então, um aglomerado, ele pode cobrir sete ordens de magnitude em termos de densidade, desde a parte central até a parte externa do aglomerado, com milhares de galáxias ali dentro. Então, com isso, você consegue ver quais são os mecanismos físicos que atuam sobre as galáxias. Por exemplo, vocês devem ter visto uma imagem de uma galáxia espiral que tem muito gás no seu disco. Uma galáxia dessa, quando ela entra num aglomerado, por exemplo, ela encontra o gás quente que está ali. Esse gás quente, ele pode atuar sobre o gás frio do disco da galáxia e remover esse gás frio. Isso muda completamente a história de informação estelar dessa galáxia, como sua própria morfologia. Então, ela pode mudar de uma galáxia espiral a uma galáxia que a gente chama de galáxia lenticular, que tem um bojo e tem um disco. Então, vocês veem que um aglomerado é um ambiente extremamente interessante para você estudar como que as galáxias evoluem, porque lá na periferia do aglomerado a densidade ainda é baixa, mas no centro de um aglomerado a densidade é muito alta. Então, tem muito mais o efeito do gás, que o gás torna-se cada vez mais quente, e a interação entre as galáxias também. Um ponto de ligação que é importante frisar aqui, que talvez seja ligação com os trabalhos da Bia e do Kepler, é que hoje em dia na cosmologia, a cosmologia virou uma área que ela se utiliza de todo e qualquer conhecimento na astrofísica. Por exemplo, para eu poder estudar populações estelares de galáxias, o que se faz é rodar programas de síntese onde você tenta entender um espectro de uma galáxia como uma combinação linear dos espectros de várias populações de estrelas. Então, você precisa entender bem como é que as estrelas são, quais são as propriedades que elas têm, quais são as assinaturas espectrais que elas têm, porque são elas que vão justificar o espectro de uma galáxia. Afinal, uma galáxia é feita de estrelas. Então, nada mais natural do que você fazer esse tipo de análise. Esse tipo de análise de síntese espectral mostra também como a nossa comunidade é bem ampla em termos de estudo. Um dos programas mais utilizados no mundo inteiro para isso, um programa chamado Starlight, que foi desenvolvido pelo nosso colega de Santa Catarina, o Cid Fernandes, Roberto Cid Fernandes. Então, eu queria, isso é para mostrar para vocês que tem quase todas as áreas que nós temos de astrofísica no Brasil. Vocês vão encontrar centros como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Em todos os lugares, vocês vão encontrar astrofísicos fazendo ciência de ponta em todos os sistemas que vocês encontram, tanto na astrofísica quanto na cosmologia. Basicamente, era isso que eu queria falar. Eu queria só terminar falando sobre grandes projetos, porque isso talvez seja de interesse até para os alunos que estão nos assistindo, porque são projetos que são magníficos, como o Bia falou, a astronomia é capaz de causar esse fascínio absurdo, porque nós estamos sempre atrás de perguntas que a princípio parecem impossíveis de serem respondidas. Uma delas eu queria mencionar é um projeto chamado Codex, que o que ele quer medir? O Redshift que eu falei para vocês, a expansão do universo, o Redshift ele varia com o tempo. E o modo como ele varia com o tempo pode nos dizer, inclusive, sobre a natureza daquela energia escura que eu falei para vocês. Só que para você fazer isso, você tem que ser capaz de medir uma medida do Redshift na precisão de centímetros por segundo. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente mede bem Redshift com precisão de quilômetros por segundo. Vejam como é diferente, são cinco escalas de ordem de magnitude distante. Para isso, tem um espectróleo sendo desenvolvido chamado Codex, que é uma tecnologia absolutamente inédita que vai ser instalado no ELT, o Extremely Large Telescope do ESO de 39 metros. Então, somente com um telescópio dessa magnitude e com um espectrógrafo com essa resolução de centímetros por segundo que você é capaz de discernir modelos cosmológicos. Esse é um projeto absolutamente espetacular que mostra como a astronomia está sempre na vanguarda desse desenvolvimento. Nos próximos anos nós vamos ver também o LSST, que é o Large Synoptic Survey Telescope, que é um telescópio de 8,4 metros e que vai, ele vai ficar varrendo metade do céu, ele vai estar aqui no hemisfério sul, em 10 anos. Então, é a primeira vez que nós vamos ter uma informação do céu, porque nós tiramos imagens do céu, mas é a primeira vez que nós vamos tirar imagens e ver como essas imagens evoluem no tempo, porque a cada quatro noites o LSST vai varrer uma grande área do céu. Então, você vai ter a dimensão temporal que até agora a gente não tinha sobre uma cobertura do céu tão grande como essa. Então, vocês podem imaginar o número de variáveis que nós teremos acesso e possivelmente outros tipos de objetos que a gente não conhece, ainda. Como o Kepler falou, o telescópio James Webb, que é um telescópio de 6,5 metros, não é muito maior do que o Hubble, que tem 2,4, mas a grande capacidade dele é no infravermelho. Lembrando que no infravermelho você usa para quê? Para poder observar aquelas regiões que estão muito absorvidas, por exemplo, por gás e poeira. Então, você não consegue observar, sem ser no infravermelho, uma região, por exemplo, de formação planetária. Onde sistemas planetários estão se formando? Porque eles se formam em nuvens de gás e poeira. A mesma coisa com estrelos. Então, com o James Webb, a gente vai ser capaz de fazer isso, não só no universo local, como no universo muito distante. Então, essa é a maneira de nós estudarmos as galáxias primordiais, os primeiros objetos que se formaram após aquela época da recombinação que eu falei para vocês. Um outro projeto também que vai ser de grande impacto é o projeto do Mosaic, que é um espectrógrafo multiobjeto, também montado no ELT, esse telescópio do ESO, de 39 metros. E eu menciono aqui, esse desenvolvimento tem a coordenação da professora Beatriz, que é a que nos acompanha agora, essa tarde, que tem capacidade de espectroscopia no óptico e no infravermelho. Então, com um espectrógrafo dessa capacidade montado num telescópio dessa capacidade, a gente vai ser capaz de observar, não só com muito detalhe, o centro da nossa galáxia, quando nós estamos no disco da galáxia, quando a gente olha para o centro da nossa galáxia, tem a integração de uma série de nuvens de poeira absorvendo. Mas não só isso, nós vamos ser capazes também de observar aquelas mesmas galáxias primordiais. E a grande vantagem é que, por ser um espectrógrafo um monte de objeto, ele vai poder observar mais de 100 galáxias simultaneamente. Então, você não observa uma por uma, você observa várias delas. E, finalmente, eu queria mencionar um tipo de estudo que tem sido muito popular ultimamente, que é a utilização de machine learning e deep learning, que são técnicas de inteligência artificial no tratamento de dados em astrofísica, principalmente em cosmologia. Isso está sendo usado não só para classificação de galáxias, porque quanto mais distante você vai, as imagens ficam menores, você tem que ter uma resolução muito grande para poder perceber qual é a morfologia do objeto. Isso nem sempre é disponível. Então, é importante que você tenha essas tecnologias de machine learning e, muito, muito recentemente, há cerca de um mês atrás, começaram a usar machine learning e deep learning para descobrir leis físicas, o que é projeto absolutamente de vanguarda, que é liderado pelo professor Max Tegmat, do TMAI-Q, e que é alguma coisa que também a gente pode comentar depois. Finalizando, só para aqueles que têm interesse na astronomia e querem seguir a carreira, nós temos quatro cursos de graduação no Brasil, tem no Valongo no Rio de Janeiro, tem na USP, no IAG, no Rio Grande do Sul, via cidade, e Sergipe. Então, todas essas áreas que nós comentamos aqui, tanto eu, quanto o Kepler, quanto a professora Bia, todas elas são contempladas em todos esses cursos. Eu finalizo para vocês, para não ficar muito no ar, mostrar como todo esse conhecimento que nós temos das leis físicas e muito conhecimento, principalmente da astrofísica e de simulações, para mostrar uma simulação cosmológica do Ilustris, que mostra para vocês exatamente o que a gente está falando sobre o universo evoluindo, o gás acretando, a formação de estrelas, supernovas explodindo, enriquecendo o meio de metais, e esses metais é que vão ser importantes para catalisar o aparecimento de outras estrelas, aumentando cada vez mais a sua metalicidade, como a gente fala. E é interessante que vocês vejam o que nós somos capazes, hoje em dia, com uma simulação cosmológica, de reproduzir o universo que a gente observa. Não sei se o Ailton pode colocar aí para... Vocês estão vendo aqui a página da simulação? Está visível? Eu comecei agora, está vendo? Vocês estão vendo ou não? Alô, o Ailton? Estou vendo sim. Está transcorrendo normalmente. Então, como vocês podem ver, aqui no lado esquerdo, inferior, está a idade a partir do Big Bang. Nós estamos em 2,2 bilhões de anos. Então, vocês vão ver que cada vez mais aparecem mais formações de estrelas no universo como um todo. São as regiões ficando cada vez mais vermelhas. E lá, basicamente, entre 4 e 6 bilhões de anos depois do Big Bang, é que vai ter o pico máximo de formação estelar no universo. E a partir de que a formação estelar começa a decair. Então, aqui vocês começam a ver já as explosões supernovas em todas as galáxias, em todos os aglomerados, enriquecendo o meio. Reparem que a intersecção dos filamentos é o que nós identificamos como os aglomerados de galáxias. são aglomerados de galáxias, não são estruturas isoladas do universo. As coisas todas estão conectadas através dos filamentos. Então, o que se faz com as simulações, que não é só para ter uma imagem bonita, embora a imagem seja extremamente bonita, é que no final você pode olhar para o universo e medir as propriedades dele. Ou seja, o que você coloca lá são leis físicas que você conhece. e o que nós queremos saber é isso reproduz o universo como nós observamos. Então, essas simulações, por exemplo, você consegue ter um espectro integrado de uma galáxia, por exemplo. Você consegue ter a imagem da galáxia, imagem como a simulação gerou. E o que eu faço, então, é comparar essas imagens construídas pela simulação com as imagens reais. E eu não trouxe nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas as semelhanças é absolutamente fantásticas, mostrando que a gente, pelo menos em primeira aproximação, nós conseguimos reproduzir as propriedades das galáxias muitíssimo bem com as simulações que a gente faz. E há-se uma simulação que é o estado da arte, que é a simulação do Ilustris. Que tal os créditos dessa simulação? Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Fico aperto a pergunta. A professora Beatriz, ela teve que sair devido a uma reunião. Vou ficar somente com vocês dois. Perguntas? Teve umas perguntas sobre cosmologia, se o pessoal dá pronto. Qual a diferença de astronomia, astrofísica e cosmologia? Então, vamos lá. Astronomia, historicamente falando, a astronomia, na verdade, foi a primeira que aconteceu. Então, era estudo dos astros. Se você for muito lá no passado mesmo, vocês percebem que fala-se biologia, meteorologia, por que não é então a astrologia? E era no passado, quando a astrologia simplesmente era o estudo dos astros, que era muito mais posição e tudo mais. A partir, basicamente, do que se chama de cosmologia medieval, a partir de Copérnico, Kepler, não o nosso colega Kepler, o outro Kepler, Newton, Galileu, a partir, principalmente, de Galileu, é que vocês vão começar a ver o aparecimento da astrofísica, não a astrofísica como a gente conhece hoje em dia, mas o preâmbulo da astrofísica começa em Galileu e vai ter um desenvolvimento muito maior no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX. E a partir do século XX, então, que teve grande evolução astrofísica. A cosmologia, ela precisa ser entendida de uma maneira muito mais ampla. Você pode perguntar, os babilônios tinham uma cosmologia. Como é que era a cosmologia dos babilônios? A cosmologia está interessada em saber a gênese, como é que o universo se formou. Então, os babilônios achavam que o universo nascia através da luta de dois deuses. E por aí vai. Então, você tem muitas descrições da cosmologia que são puramente fantasiosas, isso lá no passado. Então, a cosmologia, o que a gente chama de cosmologia física, que é outra coisa, a cosmologia é o universo, a descrição do universo que nós temos, hoje em dia, é baseada integralmente na física. Mas é importante lembrar que a cosmologia teve uma evolução desde os egípcios, chineses, babilônios, até os dias de hoje. A cosmologia não é a mesma coisa. Não se pode falar de cosmologia como só a cosmologia física de hoje em dia. Tem um livro muito bacana, que para quem quiser, estiver interessado, posso passar para o Maíra depois, chama-se As Máscaras do Universo. do Eduardo Harrison, que conta exatamente a evolução de como é que os homens foram evoluindo desde uma visão mítica do universo até a cosmologia física que nós temos hoje em dia. Mais alguma questão? O professor Reinaldo, o professor Kepler, apareceram algumas perguntas de cosmologia no início. Eu me lembro que no início já estava aparecendo termos de cosmologia. Teve uma pergunta aqui que o Kepler perguntou. O universo é plano tridimensionalmente, porque é difícil de desenhar. Certamente. tem uma figuração que é útil de fazer e livros de cosmologia apresentam muito isso. Quando se fala que o universo é plano, qual o significado disso? O significado é que se você botar uma lanterna, um feixe de luz apontado no universo, esse feixe de luz vai seguir uma linha reta para sempre. Se o universo fosse curvo, a trajetória seria curvo, por exemplo, a superfície de um balão. Não significa que o universo é um plano. Então, para os admiradores de terra plana, por favor, não é isso. O universo, quando a gente fala que o universo é plano, significa que o universo tem uma geometria plana. E o que significa ter uma geometria plana? É que um raio de luz percorre uma linha reta se ele não passa próximo a um campo gravitacional. Isso, acho que todos os cearenses deveriam saber, porque foi em Sobral que se descobriu, foi que deu a validade da relatividade geral, através da observação do eclipse de Sobral de 1919. O meu comentário foi uma pergunta de qual é a geometria do universo. Aí eu disse que é plano, mas é tridimensional. Ah, perfeito. a tua explicação ficou melhor. Está certo. Quando alguém perguntou lá no início se o universo é finito ou infinito, essa é uma questão para aqueles que, toda vez que encontrar alguém que te dê uma resposta definitiva, desconfie. Lembra que eu falei que no início o universo teve uma fase inflacionária. o modelo de inflação surgiu para consertar certos problemas da cosmologia padrão interior que não tinham solução. Por exemplo, quando a gente observa a radiação cósmica de fundo numa direção do céu, na direção oposta do céu, as duas temperaturas são basicamente as mesmas, dentro de 10 elevado a menos 5 Kelvin. E a pergunta que os cosmólogos faziam é como é que uma direção oposta do céu, como é que uma sabe da outra? Porque se você faz o cálculo da distância, não dê o tempo da luz chegar de um ponto ao outro. Então, como é que essas temperaturas sabem exatamente uma da outra? Que era o chamado problema do horizonte. O Alan Goode, que é o pai do modelo inflacionário, ele falou assim, olha, porque o que aconteceu? No início lá do universo, todo esse material estava numa região incrivelmente pequena. O que você fez com esse material? Você pegou e esse material estava em contato. Se ele estava em contato, então ele podia fazer uma troca, como a gente fala termodinamicamente, falando. Ele estava em interação. Tem que ter interação para ter troca de calor. A gente aprende isso em termodinâmica. Então, o que aconteceu foi que, de repente, o universo expandiu numa dimensão gigantesca e muito rapidamente. Isso a gente está falando em 10 elevado a menos 30 no segundo. Então, numa fração de tempo irrisória, o universo expandiu uma dimensão muito grande. Com isso, ele elevou para dimensões extremas informação que é a mesma, só que numa distância que você não consegue uma falar com a outra mais. Então, você não precisa trocar um foco de um lado com o outro, porque eles já estavam juntos lá no início. Como eu falei, nós vivemos dentro de uma bolha. O universo fora disso ainda tem mais coisas. Só que falado assim, fica parecendo que tem um mecanismo só de inflação e não tem. Existem vários modelos de inflação. Então, tem inflação caótica, tem uma inflação que se chama-se inflação eterna. E agora tem um modelo do recém-prêmio Nobel, o Roger Penrose, que ele vê que não existe essa coisa de você ter bang, de Big Crunch. O que você tem, na verdade, são os íons. São épocas. O universo, ele não precisa chegar no Big Bang. Ele simplesmente colapsa, mas não chega no Big Bang e ele volta ao Big Bang. Big Crunch e Big Bang. Ele colapsa e expande, não necessariamente chegando no Big Bang. E que isso seria eterno. É óbvio que você pode, se você vai ler livros, muito cuidado para os alunos que fazem física. Cosmologia não é filosofia. Você quer fazer cosmologia, você tem que estudar física, matemática, estatística, isso você tem que estudar. Não é filosofia. No entanto, as perguntas, é claro que elas tocam a filosofia, só que cosmólogos não são filósofos. Cosmólogos fazem cosmologia. Deixa que os filósofos tentem explicar essas coisas. Mas do ponto de vista de quem estuda o modelo inflacionário se é infinito e é infinito no tempo. O fato de ser infinito no tempo não implica ser infinito no espaço. O problema disso tudo é que isso ameaça a nossa compreensão do senso comum, porque não é uma coisa simples para a gente imaginar que alguma coisa não teve início. E você vai encontrar uma série de autores que elaboram sobre essas questões, mas, de novo, são questões pertencentes ao campo da filosofia. Não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, elas são válidas, elas só não estão no escopo de quem faz cosmologia atualmente. simulações. Alguém perguntou aqui também se a simulação que eu mostrei foi feita em Python. Não, não é feita em Python. Essas simulações, em geral, são feitas em supercomputadores, em sistemas operacionais, que eles são específicos para poder aproveitar toda a capacidade de um supercomputador. Isso a gente não faz... O Santos Dumont, que é um supercomputador que nós temos lá no Rio de Janeiro, não é capaz de fazer essas simulações. Essas simulações que demoram meses também. Além de um supercomputador, demora meses para fazer. Alguém perguntou quais são as implicações metafísicas da cosmologia. Então, como eu falei, essa é uma questão extremamente complicada. Talvez o Kepler queira falar alguma coisa sobre, mas eu só sempre chamo a atenção disso, porque eu entendo que cause realmente uma admiração e uma curiosidade, porque tem coisas que realmente você não tem como explicar simplesmente. Mas não significa que metafísica seja o caminho para responder. No passado, nós também achávamos que uma série de coisas pertenciam ao reino da metafísica. E ao longo do tempo, a gente foi lá respondendo uma depois da outra, uma depois da outra. E deixaram de ser metafísica. Com a física. Exatamente, com a física. Quando a astrologia foi fundada ou começou, as pessoas não sabiam da física. Por isso que, como o Reinaldo disse, só com Galileu e daí em diante, é que começa a física e aí passa a astrofísica de verdade. Então, realmente, quando não se sabia por que amanhecia, por que chovia, por que... Então, era tudo. Ou astrologia, inclusive, o Johannes Kepler era empregado pelo rei para ser astrólogo, porque não se sabia por que as coisas aconteciam, mas aí a física começou a explicar e nós somos físicos. Nós trabalhamos com leis, leis naturais, e é isso que a gente tenta aprender e utilizar. É o ciclo, foi isso que eu tentei mencionar lá no começo, que eu uso as estrelas para aprender a física e depois a física tem que se sustentar, gente, se possível, testar em laboratórios ou testar nas próprias estrelas, em galáxias e assim por diante. Então, nós somos físicos, não somos filósofos, como disse o Reinaldo. Talvez seja sempre importante lembrar essas coisas para um público mais amplo como esse daqui e com essas perguntas que estão aparecendo que são ótimas. O filósofo Karl Popper, embora filósofo, ele foi o primeiro que traçou um critério que ele fez como critério de demarcação para separar o que é ciência e do que é pseudociência. Então, o que Karl Popper fez foi dizer assim, olha, uma teoria para ser científica, ela tem que ser capaz de propor um teste que mostre que ela está errada. Ou se não mostrar que ela está errada, se ela estiver certa, você continua testando. Que é o princípio da falsibilidade. Isso é um critério de Popper. Então, isso causa certos desconfortos, mas é como o Kepler falou. O que a gente faz é isso. Tem leis físicas. A teoria de cordas, por exemplo, até hoje é uma teoria de desenvolvimento. Por quê? Porque eles não conseguem propor um teste. Então, tem muita gente que acha que a teoria de cordas não é uma teoria científica. Não. Você pode dizer que é uma teoria científica em construção. Mas não é uma teoria científica do patamar da relatividade geral, por exemplo, que foi submetida a uma série de testes e passou em todos os testes. Mais recentemente, que, aliás, é alvo dessa coisa da xenobia multimensageira, descoberta de ondas gravitacionais, que é uma previsão da relatividade geral. Percebe? Então, é isso. Como o Kepler falou, quer fazer ciência? Ciência é assim. Você tem uma ideia? Tem uma ideia, faça uma teoria que propõe um teste. A gente vai lá e observa. Vamos ver se o teste dá certo. O teste deu certo e vai em frente. Se não deu certo, abandona. Esse critério é importante, esse critério de demarcação de Carlos Popper. E, na verdade, quando ele propôs isso, existia uma discussão muito grande sobre a astrologia, que é a pseudociência. A astrologia é a pseudociência, não é a ciência. uma pergunta sobre foram descobertos planetas semelhantes à Terra. A resposta é ainda não. Ainda não dá para medir. Os planetas não emitem luz, eles só refletem luz da estrela e, portanto, é extremamente difícil de medir, principalmente ao lado de uma estrela, que é um objeto brilhante. Então, já foram medidos e a massa de alguns planetas e, provavelmente, o seu raio estejam parecidos, um pouco maiores ainda do que a Terra, mas devem ser roxodos. Mas a resposta é devem ser e não são porque a gente não consegue medir. Alguém perguntou aqui sobre o universo terá um fim? Bom, veja só, essa é uma questão que podemos ficar aqui falando a tarde toda sobre isso, porque, basicamente, é sobre o futuro do universo. Então, tem uma coisa que se chama a densidade, que se chama densidade crítica, que é a densidade a qual, se o universo tem aquela densidade, exatamente aquela densidade, ele vai ficar expandindo para sempre. Ele pode, tranquilamente, em algum momento, ficar como se fosse com uma velocidade constante. vai expandir para sempre. Se você tem uma densidade acima da densidade crítica, ele vai recolapsar. Então, por muitas décadas, os cosmólogos foram lá medindo, então, qual era a sua densidade para saber se a densidade era a densidade crítica, era acima da densidade crítica ou abaixo da densidade crítica. E isso é ligado com o modelo plano, da geometria plano que a gente estava falando lá no início. atualmente, o que a gente sabe é que se o universo está em expansão acelerada, se esse é efetivamente o modelo correto, que a gente não tem certeza ainda, mas se for, o universo vai ficar expandindo para sempre. O que acontece com isso? Isso é numa escala de 10 elevado a 100 ou 150, se não me engano, ou seja, é muito tempo que tem que esperar, é o que se falava da morte térmica do universo, porque em algum momento a expansão que atua no sentido contrário da gravitação, as coisas vão começar a se desintegrar, por assim dizer, é o processo contrário, a matéria começou a condensar, a gravitação fez os objetos colapsarem e gerar o sistema. Bom, como Kepler falou, as estrelas elas morrem, se você esperar infinitamente lá no futuro, você vai ter uma morte térmica, porque não vai ter mais fotos saindo de estrela nenhuma. Quando a gente fala que as estrelas de baixa massa as outras também morrem. Se você espera tempo suficiente, não vai ter mais foto nenhum, não aquece em lugar nenhum. Essa pergunta em geral, ela sempre tem uma coisa meio metafísica, me diz porque quem perguntou talvez não tenha sido essa intenção, mas talvez o mistério da pergunta é se vai ter um fim, se a vida pode ter um fim. E a vida está muito mais circunscrita ao que acontece com o universo, que acaba sendo uma coisa muito mais importante, nós somos secundários, porque a vida depende muito do comportamento do universo. Nós não poderíamos estar num planeta, por exemplo, próximo de uma estrela gigante, aliás, nós estamos perto de uma estrela que vai virar uma gigante vermelha, mas ainda não virou uma gigante vermelha. Então, nós estamos sempre muito dependentes da física que está acontecendo em torno da gente. mais alguma pergunta? Já vamos para as considerações finais. Mais alguma pergunta? Então, vamos para as considerações finais. Professores, o que que vocês diriam para os alunos que estão interessados em seguir a carreira de astrofísica ou cosmologia? O que vocês diriam? As possibilidades? Qual a mensagem que vocês poderiam passar para esses meninos? Vou começar. Então, existem graduações em astrofísica, como o Reinaldo falou, a Bia falou, não me lembro mais, no IAG da USP, no Instituto de Física do Rio Grande do Sul, no Universidade Federal do Rio de Janeiro, Valongo, e falei que 3. 3. 3. 3. Tá certo. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Todas as pós-graduações, Renato. Ui, rapaz, tem um bocado de pós-graduações no Brasil. Tem, são cerca de 87 ou 90 alguma coisa, se eu não me engano. Tem muita pós-graduação. O INPE é um grupo importante. O INPE são do Rio Grande do Sul, já tem várias pós-graduações, tem em Porto Alegre, da Universidade, tem em Santa Maria, Pelotas e Rio Grande, Santa Catarina tem a Universidade Federal, aqui em São Paulo tem a USP, só na cidade de São Paulo tem a USP, tem a Unicid, tem a Universidade do ABC, INPE, Univap. E agora tem uma pessoa também na Unicamp que faz em Cosmologia. Você vê que isso é só em São Paulo. Rio de Janeiro é, bom, tem pós-graduação, tem CBPF, tem uma parte mais de Cosmologia Teórica e tem a Universidade Teórica do Rio de Janeiro no Valongo e o Observatório Nacional, que é um dos lugares mais tradicionais da Estrofísica brasileira. Pós-graduação, subindo agora, tem Espírito Santo, tem um grupo de Cosmologia também teórico, e Léus tem um grupo que é observacional também em Cosmologia, tem mais, Universidade Federal da Bahia, em Salvador, também tem um pequeno grupo. Em geral, saiu de Rio Grande do Sul, Rio e São Paulo, os grupos são pequenos, mas existem. A UFMG tem uma pós-graduação também sólida, de grande impacto, grande impacto, é um grupo pequeno, mas se mantém lá com a pós-graduação já por muitas décadas, formando muitas pessoas. Natal. Natal, 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 sim. Fortaleza também já tem um pesquisador que faz astrofísica, ou seja, tem bastante, tem mais do que isso até. Eu só estou lembrando essas de cabeça, meu número é bem maior do que esse, mas em geral são grupos assim, é uma pessoa que faz astrofísica dentro do departamento de física. O importante é que astrofísica é física, então, tem, como a gente disse, poucas graduações em astrofísica no Brasil, mas fazendo uma graduação em física em qualquer boa instituição, depois que eu faço uma pós-graduação em astrofísica, principalmente nos grupos maiores que o Reinaldo falou. E a GENA, USP, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Natal, Minas Gerais, esses são os grupos nas universidades federais. Em CBPF, não existem grupos de astronomia grandes em universidades particulares, existem alguns, como a Univap, Cruzeiro do Sul, mas a maioria da pesquisa, que é sempre uma coisa cara e pública, porque não tem aplicação prática direta da astronomia na indústria, tem o contrário, aplicação da indústria na astronomia, em instrumentação, como o Reinaldo e a Beatriz falaram, mas a astronomia é uma atividade pública, gera muita ciência, muita instrumentação, a parte de, a astronomia está sempre na fronteira de instrumentação, então, muita coisa é desenvolvida para astronomia, ou, muita coisa também pelos militares, depois aplica na astronomia, ou desenvolve na astronomia e aplica nos militares, então, existe muita interação entre instrumentação, desenvolvimento tecnológico de ponta sempre com a astronomia, mas a parte científica é pública, porque é conhecimento puro, e depois é sempre aplicado, mas é conhecimento puro inicialmente. Então, eu queria só complementar, acho que é isso mesmo que o Keper falou, o importante é fazer física, acho que essa é a formação fundamental, que você vai carregar para o resto da vida, eu queria só complementar com alguma coisa que o Kevin Tabosa perguntou aqui, uma pergunta que nós pulamos aí, tinha muita pergunta aqui, não sei se deu para responder todas elas, mas, ele perguntou quanto tempo desde a graduação antes de vocês conseguirem um emprego na área, e diante do cenário atual do país, como é se tornar pesquisador nessa área? Olha, Kevin, eu tive por quatro anos a presidência da SAB, e isso foi um período que deu para aprender muita coisa exatamente sobre essa tua questão. A formação de um astrofísico, digamos, você vai fazer quatro anos de universidade, digamos, dois de mestrado, mais uns quatro de doutorado, isso aí já deu dez, você vai fazer um pós-doc, talvez dois, coloque aí mais uns cinco anos pelo menos, ou seja, você precisa de quinze anos para se qualificar para então começar a encontrar um lugar para trabalhar. Difícil? É difícil. Mas muita gente pergunta assim, ah, mas no cenário atual, que é tão difícil, olha, eu estou na astrofísica desde, fazendo mestrado, desde 1980, 81, grande parte de vocês que estão assistindo aí não eram nem nascidos, eu nunca vi ser fácil conseguir uma posição na astronomia, não é agora que está uma situação difícil, nunca foi fácil, e se vocês olharem em outros países, também não é que tem um número de posições gigantescos em astrofísica nos outros lugares, não, também não tem, não, então, é um pouco enganoso achar que nós estamos passando por um período muito ruim, estamos, estamos, mas essa é uma outra discussão, que aliás, quem tiver interesse, daqui a pouco eu vou estar numa live lá na Amped, falando exatamente sobre isso, sobre pós-graduação no Brasil, tem uma série de problemas, mas a carreira de astrofísico não é uma carreira trivial, é isso, tem que estar disposto a se empenhar e se formar em 15 anos para então começar uma carreira na astrofísica, mas como a Beatriz falou também, o grande barato da astrofísica é você estar fazendo sempre coisas no limite do limite, na fronteira do conhecimento, é claro que na física também você vai fazer isso, se você for fazer alguma disciplina ligada, por exemplo, com física de partículas, que isso é um outro efeito também, o efeito de você participar de colaborações gigantescas que no final das contas aparece um artigo que tem mil autores, ninguém vai descobrir o seu nome lá no meio daqueles mil autores, mas de novo, isso é um outro fenômeno também, que é uma questão que tem se discutido bastante atualmente, que é onde você vê se destacar o indivíduo dentro dessas colaborações tão gigantescas, por outro lado, essas colaborações gigantescas são importantes também, no passado, Kepler ainda lembra dessa época, os astrônomos iam lá para o telescópio para observar, coletar os dados, passar a noite acordado, isso quase que não existe atualmente, ou algum astrônomo profissional obtém os dados para você e mandam para você, ou faz-se uma colaboração gigantesca que observa-se como o slogan que o Kepler falou, eles mapearam grande parte do céu, agora estão 14 mil graus quadrados do céu e colocaram no banco de dados os dados à disposição da comunidade internacional, então todo mundo vai lá e usa e é o dado de maior uso na astrofísica, na história da astrofísica, então é isso, as coisas mudaram, mudou e mudou radicalmente, é importante se adaptar a essas coisas também, então acho que a mensagem é essa, não é para ficar desanimado porque a situação é difícil, ciência acaba sendo para poucos, é assim mesmo, ninguém imagina que você vai ter no futuro um departamento de física, ou grupo de astrofísica do mesmo tamanho que um grupo de engenharia, por exemplo, não acontece, não é assim, as necessidades são distintas, cada carreira tem uma coisa distinta. E para finalizar, eu vi que talvez tenha passado uma série de perguntas aqui, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa a mais, pode mandar e-mail através do Maírton, que estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Maírton, se eu me permiti um minuto, só uma complementação ao que o Reinaldo disse, é o financiamento, a partir do segundo ano do curso de física, a maioria dos nossos alunos tem financiamento através de bolsas e daí em diante, ou seja, não é 15 anos de estudo sem financiamento, que aí realmente ninguém faria. Então, a partir do segundo ano tem algum financiamento, difícil de viver, bolsa, etc, mas tem financiamento, não é tudo pelo papai e mamãe e não vai funcionar, só isso que eu queria dizer. Nós só temos a agradecer a vocês, o professor Kepp, a professora Beatriz, o professor Reinaldo pelas palavras, agradecer a participação de todos, e vamos dar prosseguimento ao evento. A próxima live vai ser sobre a física do clima, com a presença do professor Alexandre Costa e o professor Ricardo Galvão. Certo? Agradecer a todos e boa tarde. muito obrigado, pessoal. Um abraço a vocês. Tchau, Kepp. Tchau, Maíra. Um abraço. Tchau, um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto